Olá pessoal, aqui quem fala é Rian, sou coordenador aqui da ByWall em Itapema. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um outro espaço de escalada que a gente tem aqui dentro da ByWall, que é o boulder. É um boulder que a gente precisa para escalar um boulder. Uma sapatilha, saquinhos magnésicos, só isso. Então é uma modalidade bem legal, dá para praticar sozinho aqui dentro ou com os amigos, fica bem divertido. Vamos ver um pouquinho mais então. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal